Resurgência 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 Bante inimigo ativo Bante inimigo ativo Bante inimigo ativo Estão atirando aqui Você ainda tem o que fazer É uma testa de cometas Relocando a zona segunda O alvo da caçada foi marcado Jogando fragmentação Soldado inimigo por perto O alvo da caçada já era Maravilha A estação de compra foi ajustada Peguei um Peguei um Mas ta fugindo Uma baixa A janela de resurgência vai fechar logo A janela de resurgência vai fechar logo Atenção 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 Bante inimigo ativo A gente já me vira! A gente já me vira! A gente já me vira! Tem alguém aí lá dentro? Ataque de dispensão! Vem cá! A resurgência acabou! A gente está chegando! Marqueão de novo a sombra! Estou te viando! Abre o combate! Estou te viando! Estou te viando! Estou levando o tiro! Achei eles! Contato! Tem um cara aí embaixo! Vamos pra outro! Vamos pra nós aí! Vou pegar! Comprar! 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 Caralho! Era doido! Comprar! 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 Mal pesadelo! Não estamos todos aqui! Agrupar na zona segura! Estou indo para o ataque aéreo, estou indo aí, estou indo aí, verde, trem, trem Já está vindo, agora só tem mais 10, vê se ganha essa, vem por aí, verde, desce aí, verde, desce aí, valeu, valeu Postil detectado Vai ter que ir aqui, vai ter que ir aqui, vai ter que ir aqui em movimento Malva marcado para ataque aéreo Solicitando um bom de área Bande iniciando o bom Está no túnel, está no túnel Beleza Entrou aqui, entrou aqui, é dois, é dois, é dois Estou de ataque Solicitando um bom de área Solicitando um bom de área Solicitando um bom de área A gente tem que chegar na zona segura A gente tem que chegar na zona segura Olha a merda Está tudo bem, colega Rastro de ataque, inimigo Está tudo bem, colega Cuida a pena, cuida a pena Apagada Aqui é Phoenix 3, ataque a caminho Perfeito Vocês foram muito bem Nenhum inimigo Foi acertado Uma pacota Estrela 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.